Precisamos ser ricos diante de Deus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Mateus capítulo 19, versículo 21 Nada consegue preencher o nosso coração a não ser Jesus, que nos amou e se entregou por nós. Também devemos nos entregar a Ele por amor e fazer todas as nossas ações diante da Sua presença. Porque a única coisa que vale nesta vida é o bem que fazemos por amor a Jesus. Jesus foi entregue por causa de nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Todos nós devemos ser ricos diante de Deus, algo bem diferente de ser rico diante deste mundo. Hoje, somos convidados a repartir os bens que possuímos, materiais ou espirituais, com todas as pessoas que a Divina Providência colocar em nossa vida. Este é o caminho seguro para ressuscitarmos com Cristo. Senhor, ensina-nos a ser ricos diante da Tua presença. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto